Oi meus amores, tudo bem com vocês? Estou assistindo mais um vídeo aqui no canal E gente, no vídeo de hoje eu comecei Que eu quero contar pra vocês uma coisa Tem um bebezinho aqui Que já não tá usando mais RN E ontem eu fui tirar a fraldinha dele E vi que ficou marcado, apertadinho Assim, aonde né, na virilha dele Porque tá tão gordinha essas pernas, gente Por dentro assim, onde fica a fralda Tem tanta gordurinha Mas, aí eu falei assim O Paulo foi vestir também ontem, percebeu que tava apertado E eu falei assim, não amor, vamos tentar acabar com o pacote Porque assim, a gente sempre que vai comprar Pacote de RN, a gente compra Dois pacotes de uma vez, né Pra não precisar ficar descendo lá embaixo, porque um pacote vai embora muito rápido E sobrou isso aqui tudo de um pacote ainda Eu acho que ainda tem dentro de uma bolsa Então sobrou mais um pouquinho de um pacote Um pacote vem 20, eu acho que a gente usou umas 10 Só desse pacote E antes de comprar a Pampers, a gente tava usando a RN da Hugs Que é um pouco a coisinha maior, né amor Ela é bem pouquinho maior, aí a gente pensou que ia ainda usar Bastante, né, porque ela é maior um pouquinho Só que aí eu fui, comprei da Pampers, ela é um pouquinho menor E hoje, a gente foi colocar uma P da Hugs nele E deu certo, gente Então, sobrou isso daqui E ainda um pacote fechado da Hugs RN Mas minha cunhada tá grávida, né Então eu já vou separar tudo pra ela Porque vai ser de grande valia, né amor Fralda é bom Fralda é bom, ainda mais a Pampers melhor ainda, né Quem não quer? Então eu já vou separar, vou deixar pra ela E o papai tá apaixonado Ai, eu fui vestir a fralda nela à noite, né Aí eu fui buscar a fralda aqui no quarto Me beija aqui no... Na cestinha Na cestinha Aí eu fui buscar lá, né Quando eu voltei, ele tava assim, ó Sem fraldinha, assim, ó E dormindo, sabe O Paulo tirou a fralda dele E foi buscar a outra Porque não achou aqui no quarto, né Foi buscar no quarto dele E aí ele foi, dormiu peladinho, gente Coisa mais gostosa Aí, gente, deixa eu contar pra vocês Sabe os macacõezinhos que ele tem? Dois são RN Não serve mais, gente Além de ficar muito apertado Pra botar, assim, debaixo da fralda Tá pegando uma récola As calças RN tá pegando uma récola E os bores Eles ficam grandes aqui, né Porque tem uma bocona muito larga aqui Mas embaixo tá ficando certinho Agora eu vesti um pé nele A calça ainda é RN Bem apertadinha Mas ela é comprida Ela é apertadinha na cintura E compridona, né É bem doido pra ser RN E vou mostrar pra vocês, gente Que coisa mais gostosa Olha, pessoal O borezinho P Olha isso, gente Ele tá servindo Ele tá com 3kg e pouquinho já Ai, meu Deus Por isso que eu falo, gente A gente tem que ver o que é melhor pra eles, né Ele tava só no peito E não tava engordando Foi passar pra fórmula E já tava virando bolinha E eu amando muito no peito também Né, meu amor Que você não quer legal pepinho da mamãe, não Né E olha, gente Gostosura E eu tô de P, gente Esse bore é P Ficava tão largo, gente Nadando nele Olha isso Sempre vai ficar mais larguinho aqui Talvez perca e ainda continue mais larguinho Porque é grandão, né Tem que ter porte largo pra caber aqui Mas é tão gostoso Tô de fraldinha P É De fraldinha P Pessoal, esse daqui são as P's do Neto Tem essa daqui da Hugs P Personal Pampers Aqui é tudo personal E essa é a cegonha Então essas são as P's que ele tem Esse aqui já é M Olha aqui, amor São 3, 6 3? Aqui, ó São 3, 6 e 9 Essas aqui, gente Eu já não gostei por um fator que ela é muito plastificada, gente Eu vou mostrar pra vocês Talvez ele use bem pouquinho durante o dia Então O que a gente vai usar mesmo mais é essa personal, né amor? Aí a gente ganhou só 3 pacotes dessa marca Não tem nem outra numeração dela, não É porque aí eu tenho medo dele dar alergia, sabe? E até sarar alergia mesmo mudando a fralda, né? Porque, gente Se a gente for pôr na ponta da caneta Uma fralda da Pampers Não sai nem um real Nem um real cada uma Entendeu? Então eu prefiro pagar um pouco mais caro nas fraldas E ter um confortinho E ter um confortinho E ter uma segurança que ele não vai assar ele Que ele fica assadinho Eu não gosto, gente Se eu ver que tá ficando ruim Que algum jeito de doar essas fraldas Entendeu? Essa é só da cegonha Que é essa cegonha Não, ele pode usar durante o dia A gente vai testando também Só pra prestar muita atenção Porque você viu no Facebook Aquele bebê todo machucado E o pessoal falando que era alergia da fralda Se eu ver que começou a dar alergia Vermelhar Sentir incômodo A gente troca ela Compro as outras Que é das Huggies Ou da Pampers mesmo Vocês falaram assim Ai, Angela Pampers É muito nome Mas, gente, eu gostei Entre ela e da Huggies Fica meio que empatado Mas eu senti que da Pampers Não vazou nenhuma vez A da Huggies ainda vazou Um outro modelo que eu comprei Vai estar tudo no vídeo de acabado do mês Vocês já devem ter assistido Vou mostrar pra vocês aqui Os modelos que ele tem Peraí Ó, pessoal, eu coloquei aqui pra vocês Por ordem de tamanho que eu acho Essa daqui é a da Huggies A menorzinha Ele tá usando ela agora Essa daqui é da Personal Da Personal eu achei grossa Olha, em comparação com a Huggies Olha o tanto que a Personal é grossa Ó Achei ela bem grossona Ela é... Essa daqui ela é mais paninho Essa daqui ela já começa a ficar Um pouquinho mais plastificadinha Mas ainda é confortável Essa da Cegonha Ela é plástico mesmo Ó, gente Ela é bem plastificada Ó Tá vendo? E... Essas outras Tudo tem isso aqui É tipo essa camada Pra segurar mais O xixi Essa daqui não tem Então eu vou estar usando ela Durante o dia, né Pra não precisar de ficar trocando A noite Ele troca só se ele fizer fofozinho E essa daqui é da Kramer Ela é bem grandona Então eu coloquei ela Mais ou menos nessa ordem Assim que eu medi Ó Essa da Kramer Também tem Esse negocinho E essa da Pumper, gente Ó Ela é... E essa da Pumper Que ela é calcinha Então ela vai ser a última A ser usada Porque por ser calcinha Ela serve muito mais, né, gente Então ela tá aqui Vai ser a última Que a gente vai usar E essa daqui, pessoal É a RN mais Da Pumper Cuidado pra vocês não comprar Essa daqui Se o neném nascer pequenininho Na maternidade Você vai ficar parecendo Uma canoa nele Nadando dentro dele E eu acho que ela se encaixa aqui, gente Ó Porque olha pra vocês Ver o tamanho Olha isso Ela pode ser uma das últimas também Essa aqui por último mesmo Porque É... Tem esse esticadinho aqui, né Serve muito Mas olha Então essa RN da Pumper Vai ser depois que acabar Todas as P's dele E se eu ver que ele vai passar Da P pra M Muito rápido Não vai ter acabado Eu creio que vai acabar Todas essas produtos E ainda vou precisar comprar Pelo que eu vi de RN, né Eu acho que também Vou precisar comprar a P Mas se eu ver que tá acabando Por exemplo E ainda tô nas personal Que tão muitas Eu já vou usar Essas da Pumper Pra aproveitar também Gente, meu pai me deixou aqui, gente Me deixou Pra terminar de se arrumar Pessoal Eu já tinha começado Esse vlog pra vocês Que eu vou mostrar mais coisas Não é só pra contar isso Só que eu resolvi começar de novo Na semana passada Ô, Chico Guipinha Não é possível Não é possível Mamãe vai tampar esses bracinhos, então Tá calor, gente De quando eu suando Essa noite Nossa, Deus Só que eu não gosto Que liga o ar-condicionado Nem tanto pelo Pelo freezing que fica, né Mas porque ele é muito pequenininho Fica respirando o ar-condicionado Eu acho que gripa Só de respirar o vento E aí quando eu ligo o ar-condicionado Coloco no 27, no 26 Mas mesmo assim Mamãe não gosta Então nós dorme no calor, né Pessoal Eu comecei esse vlog na semana passada Por quê? Deixa eu contar pra vocês Eu fui lá Deixei o neto na casa da minha mãe E fui fazer exame de vista, gente Porém, cheguei lá Por causa desse coronavírus Tá sendo muito mais difícil, sabe Então é uma pessoa E aí se der esse tempo Eles iam me ligar Eles te ligam Você vai Liga, você vai Entendeu? Porque só pode ficar uma pessoa Lá na sala de espera também E aí não deu tempo, né Então hoje, quarta-feira Que é só o dia que o doutor atende Quarta e quinta Eu tô indo novamente Pra fazer esse exame de vista Ó, pessoal Quem chegou na casa de vovó Quem chegou na casa... Ih, te joguei esse bico pra folha Não quero, não Olha quem veio ficar com vovó De novo Dessa vez É pra fazer o exame mesmo, vó Dessa vez Ó, a vovó tá deitadinha Já vai ganhar bebê Já Mãe Saiu Saiu, vovó De fraldinha rindo Tá de pezinho P É, sério? Não Não Tava peitado, vó Já é rapaz Mudou E sabe os bóris Os pês tão ficando certinho Mãe, né Tava usando rir Aqui Esse é pê Você vai ver Que coisa mais gostosa Chega pra lá, vó Coloca aí Ah, você vai pegar no colo Dá tiquinho Pega It Ó Só é rapaz Meu Deus Mãe, o bóris tá certinho O pê, mãe O pê tá certinho Do que a chino Mãe pegou ele Já dançou com ele no braço Hoje, felicidade E teu chivinho pê Pessoal, cheguei aqui É bom, que máscara Você não precisa se maquiar Né É Coloquei esse vestidinho Hoje Tô indo pro lado Agora não vou conseguir enxergar mais nada Fiquei É, vim sozinha, né Porque Não pode ficar gente aqui Acompanhante Por conta do coronavírus Então depois eu vou sair de lá Cega Porque eu não sei O que que expõe nesse colírio Que eu assisto vídeos Outros fazem Exame de vista Alguma coisa assim É tipo Duas horas o efeito O deles não É 24 anos Gente Eu fazia exame cedo Ia pra faculdade à noite E só ia pra escutar Porque eu não enxergava nada Enquanto eu não dormia Não passava Então com o neto Agora é mais difícil, né Mas tem a minha mãezinha Que pode estar Me ajudando Graças a Deus, né Eu tenho a minha mãe E aí Eu ainda não fui na ótica Eu devia ter ido antes Mas por conta que o pau Tem que ajudar meu pai Nossa, um monte de coisa Eu não consegui ir na ótica Escolher Então capaz que eu vou só amanhã Hoje Mais tarde Quando o efeito começar a passar Então agora eu vou pegar aqui Minha bolsa Pra ir Porque dentro tem tudo, gente Tô equipada Álcool em gel Nem sumidecido Tudo, tudo, tudo Já entrei pra dentro Aqui, aquela porta Que abre sozinha Encostei aqui na maçaneta Passei o álcool em gel Pra pegar na câmera Porque eu não quero contaminar Minha câmera Eu uso ela toda hora E agora eu vou guardar Ela na bolsa Sair pra fora Passar o álcool em gel De novo Ai, gente Amanhã é assim, né Passei o álcool em gel Pra nos braços Eu preciso estar bem Pra cuidar do meu pititico Né, gente Então vamos lá subir Porque tem uma escada enorme Então, meus amores Voltei pra falar com vocês Deixa eu explicar Nesse dia Eu não pude ir com o Paulo Porque o Paulo tinha que fazer Um serviço com o meu pai E aí não deu pra ele ir comigo Mas geralmente ele vai Porque bota aquele colírio A gente fica meio cego E é bem complicado E aí eu já entrei lá pra dentro Já entreguei o papel pra moça Que o doutor tinha me dado Um papel de retorno E... Porque eu tinha feito Meu exame de vista Uns meses atrás, né Ele pediu que eu me voltar Depois que o bebê nascesse Assim que fizesse um mês E aí eu fui E entrei lá pra dentro Colocou o colírio E depois que colocou o colírio Ele morou uma hora e quarenta minutos Pra eu me sair de lá, gente E aí Ele colocou esse colírio No meu olho e acabou Eu não consegui nem olhar No celular mais Eu não consegui Ver aonde tava a câmera Embaça tudo, gente Vai assim Vai aos pouquinhos, né Mas chega uma hora Que a pupila O pretinho do olho Tá nisso daqui Tudo praticamente Aí eu fiz o exame de vista Deu lá Algumas coisinhas Nesse exame de vista Eu tinha só chiquinatismo Mas agora o doutor Falou que tem hipermetropia Eu não acho que eu tenha Um problema pra enxergar De perto ou de longe Nem sei Hipermetropia de longe ou de perto? Deixa eu ver É isso mesmo que eu imaginava Falou que eu tenho hipermetropia Dificuldade pra enxergar De chegar de perto Eu não acho Mas lá falou, né Naquele trem lá Naquele Naquele aparelho lá Que ele faz o exame de vista Não sei Mas aí deu 0,25 de cada lado De hipermetropia E meu chiquinatismo Foi pra 1,75 Eu acho E 1 Eu tô com a minha receita aqui Depois eu vou mostrar pra vocês E aí eu fui E conversei com ele A respeito de lentes Lentes lá Eu compro com ele É 350 reais A lente 6 pares, né No caso 6 pra cada lado E dura 8 meses Eu vou comprar em breve Porém Eu acabei não comprando agora E aí eu pretendo comprar Pessoal mais pra frente Vou só me organizar, né Financeiramente Vou estar comprando Porque todo jeito Usando lente Eu preciso de ter um óculos Porque não dá pra ficar com lente 24 horas Eu não sei se vou me adaptar também E por aí vai E esse meu óculos Não dava pra colocar A armação nele Eu tive que Desembolsar aí, né Por conta disso Quando eles colocam lá na máquina Pra colocar a lente Ele termina de quebrar Então não dava Pra continuar com esse Então todo jeito eu precisaria De um óculos E aí eu fui Lá na ótica de NIS Comprar um óculos Porque eu sempre compro lá Desde quando eu comecei A usar óculos Desde o primeiro ano Já é o terceiro ano Que eu tô lá com eles Esse óculos é deles O outro que eu tinha É hexagonal Octagonal É deles também Um outro pretinho Que eu ainda tenho ele aqui Também é deles Então todos os meus óculos São de lá E esse ano não foi diferente Fui lá buscar Eu fui mais tarde, né Se passei Esperar passar um pouco do efeito Ainda não tava 100% Mas já tava bem melhor E eu fui comprar o meu óculos Comprei esse daqui Vou mostrar pra vocês E esse óculos Que eu comprei Ele é da Mark Jacobs E é o primeiro óculos Que eu tenho assim De marca, né Eu comprava lá Mas eu comprava Aqueles que não tem marca Nenhuma, sabe Na verdade Até marca tem, né Tudo tem alguma marca Tem alguma coisa Mas era aqueles Mais baratinhos mesmo E colocava lente E esse foi o primeiro ano Que eu escolhi um óculos Melhorzinho E aí tinha dois Bem parecidos Tipo da mesma cor No mesmo formato Mas eu escolhi esse Porque eu gosto De coisas diferentes, né Quem já viu meus óculos aí Lembra que o outro Era bem diferentão Esse aqui é o mais normalzinho Ainda tem um negocinho De gatinho aqui E é assim, pessoal Ó, deixa eu colocar Pra vocês verem Ele é muito pesadinho Tipo É Não é tão maneirinho Quanto esse, né Esse aqui é bem maneirinho Esse aqui não Você sente Porque ele é de ferro E ele tem aqui A Acho que é a numeração, né Que se chama Mark 435 DDB 140 Eu não sei se é esse O nome dele, né Então Vou mostrar pra vocês Ele parece que abraça o rosto Ó Eu ainda não tô totalmente Adaptada com ele Na verdade Eu nem tô enxergando direito aí Por conta que ele tem Agora Grau pra intermetropia, né Eu não sei Tá muito estranho Tô vendo tudo embaçado, gente Não consigo ver Certinho Eu preciso enxergar bem pertinho Pra me conseguir enxergar Mas eu tenho que acostumar, né Por isso que eu ainda tô usando o outro, pessoal Ó Por isso que eu ainda tô usando esse outro aqui Por conta disso mesmo Porque eu ainda não me acostumei Esse aqui Parece que eu tô vendo perfeito, sabe E quando eu coloco esse Embaça tudo É muito estranho Mas Eu tenho que começar a usar Pra me ir acostumando, né Senão eu não me acostumo nunca Então esse é o modelinho, ó Ele é rose gold Ó Confesso que agora Eu me arrependi De não ter pegado outro modelo Que é muito parecido com esse Só que um pouco diferente Assim, da mesmo jeito, né A questão do ser de ferro E de ser rose gold Mas era outro formato Mas Eu tô apaixonada nesse daqui também Realmente eu só preciso De começar a usar Pra me acostumar com a lente E foi esse o óculos Que eu comprei Minha lente é anti-reflexo, né Por causa do astigmatismo E o bom da óculos É que o óculos Fica pronto na hora Você já sai da ótica Com o óculos na mão E, gente Eu postei alguns vídeos aí no canal E vocês viram Que o Neto tava mais enjoadinho Eu falei pra vocês Que era o salto de desenvolvimento dele Isso segundo o aplicativo As Semanas Mágicas Esse aplicativo Ele é muito bom Eu não tinha comprado ele ainda Porque ele é um aplicativo pago Você precisa de pagar Pra ter ele E aí eu fui E resolvi comprar ele Porque eu achei Que o Neto tava No salto de desenvolvimento dele E quando eu comprei E coloquei lá As informações que ele pede Realmente bateu certinho E tudo que o aplicativo Tá falando O Neto Tá acontecendo com o Neto Muita gente fala Ângela É cólica Sim, gente Ele também tá tendo Um pouquinho de cólica E cólica é inevitável Né gente Como o pediatra falou Até os 3 meses Não adianta Todo bebê vai ter Algum episódio de cólica E o Neto tá tendo sim Mas não é nada demais As mamães que Tem bebê Que tiveram Muita cólica Sabe do que eu tô falando Que o Neto não tá tendo Absolutamente nada Perto de outras crianças Né Tem criança que chora Dia e noite Por conta de cólica E o Neto não Ele mal chora Ele simplesmente dá Um gritinho ali Um chorinho Bem pequenininho E quieta Ele é bem forte Em relação a tudo Gente Nem pra cólica Ele deixa ceder Sabe Então ele faz Alguma forcinha ali Se segurando Muita gente falou Que ele tava também Fazendo força pra fazer cocô E não gente Ele não tá fazendo Quando ele faz cocô Ele faz sem fazer força Mesmo Eu só percebo Pela carinha dele De desconfiado Então Ele não tá com o intestino Preso A fórmula Não tá ressecando ele Vocês falaram também Que a cólica Pode ser por conta Da fórmula Eu já passei por Três fórmulas Que ele tomou O NAM O Nestogeno E agora Eu tô no Aptamil Até então O Aptamil tá sendo O melhor de todos Ele teve alguns episódios De cólica Com o NAM Com o Nestogeno Então Eu creio Que não é por conta Da fórmula Até porque A madeira Que ela não Por mais que ela seja Anticólica Simplesmente pelo fato De ele mandar uma madeira Ele já vai ter cólica Né gente Então vai ser inevitável E todo bebê também Isso é normal Até o terceiro mês Vai ter alguma cólica Como eu falei O Néstor não tá tendo Muita cólica A ponto de ficar chorando Dia e noite E por aí vai Minha prima mesmo Não tomava refrigerante Não comia chocolate Não fazia absolutamente nada E o bebezinho dela Ela falou assim pra mim Que chorava dia E noite Que ela não sabia o que fazer Que ela tinha a farmácia inteira Em casa E que nada melhorava Isso era realmente cólica Então o neto é abençoado Igual eu falei pra vocês É um anjinho mesmo Gente Mal Chora pra cólica E remédio de cólica Vocês me deram Vocês me deram várias dicas Me falaram várias coisas Porém pessoal Eu tô seguindo O que o pediatra do bebê passou Porque cada mãe Tem a sua experiência Entende? A gente falou Ah Lufthal Minha mãe não teve uma experiência Boa com Lufthal Ele ressecou minhas irmãs Todas nós usaram Lufthal Na verdade Tomou e ressecou Outra pessoa fala Coliquides Ah você teve uma experiência Boa com Coliquides Sim Mas eu tô seguindo O que realmente O médico dele passou Então eu comprei Esse remedinho aqui Que se chama Cole Calme Ele é bem carinho Eu tava vendo Que os remédios de cólica Que é depois que a gente Torna mãe Que a gente percebe São bem carinhos Esse daqui Custou 105 reais Na farmácia mais barata Aqui da minha cidade E ele é assim Nesse vidrinho É um líquido preto E quando ele tá com cólica A gente dá A quantidade aqui indicada Que é 1,250 milímetros E é isso Que eu tô tomando Pra cólica pessoal Então Muita gente Tá até brigando Comigo nos comentários Eu já falei Pra você dar isso Eu já falei Que seu filho Tá tendo cólica Porque você tá dando banho A noite Eu já falei isso Eu já falei Gente Eu tô seguindo realmente Só as dicas do pediatra Porque querendo ou não Aqui é muita informação No youtube Por exemplo Muita gente falou assim Que o meu bebê Tá tendo cólica Porque eu banhei ele Antes de cair o umbigo Que não pode banhar o bebê Até o dia que cai o umbigo Então não teria lógico Eu ficar 12 dias Com o bebê Sem banhar né gente E aí as pessoas brigam comigo Por eu não estar seguindo As dicas dela Ai você não tá fazendo isso Eu te avisei Eu te falei Gente Então eu decidi Que eu vou realmente Seguir só o que o pediatra falar Eu tenho o contato dele Qualquer dúvida que eu tiver É só mandar mensagem Ele me responde Sobre a adipirana Ele falou assim Pelo fato de eu ter vomitado Não tinha importância Então Porque aqui realmente É muita informação Se eu for seguir uma Aí tem outra Aí tem outra Muitas pessoas falam isso Eu tô seguindo dicas de vocês Que não tem a ver com medicação Nada disso Por exemplo A seguidora falou Colocar uma toalhinha quente Passada no ferro Na barriguinha Fiz isso A seguidora deu a dica De não dar leite Não dar mais Ferver a água na verdade Pra dar pra ele E não tô fazendo mais Deixando em temperatura ambiente Também Não fervendo Usando água Filtrada Mineral Então Seguindo esse tipo de dicas Sabe gente Essas dicas que As coisas que não envolvem remédio Ou algumas outras coisas Muita gente falou pra dar chá também Minha mãe deu chá Pra minhas irmãzinhas Mas até agora Eu não senti necessidade Ele tá tomando remédinho Vai tá ajudando ele Esse remédinho Ele tá também Tomando fuxicória Desde Muito tempo atrás Desde Acho que quatro dias de vida Já ele já tava tomando fuxicória Que é pra prevenir os gases Ele ajuda a não dar E é bem bacana também Quando ele toma Ele solta bastante gases Então é isso Em relação às cólicas do bebê É isso que a gente tá fazendo Graças a Deus São bem pouquinhas Ele tem alguns episódios Em alguns horários do dia Também Não é o dia inteiro Não é o tempo todo E a gente tá conseguindo Desibular tudo isso Eu sei que é chatinho Porque Eles estão ali sofrendo Mas a gente tem que Manter a calma Respirar E fazer o que é certo pra eles Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal Agora aqui no canal Tem a opção de seja membro Então se você quiser ser membro Desse canal E ter algumas coisas exclusivas Somente para membros É só dar uma olhadinha Aqui abaixo Nesse botãozinho Azul Escrito seja membro Pra você conferir E ver também qual pacote Você quer entrar E é isso Me segue também no Instagram A gente tá rumo aos 35 mil Por lá A gente completou 30 mil agora Eu tô muito feliz E a próxima meta é 35 mil Então Vamos lá Me segue por lá Pra acompanhar nos stories Todos os dias Eu sempre tô lá Eu sempre tô lá Respondendo perguntinhas Mostrando neto pra vocês Passando fotinhas Então me segue por lá Pra você não perder nada Tá bom? Então é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know Oh